Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 16 de outubro, acabou de atualizar aqui o Free Fire e acabou de liberar, agora são 7 e 15 mais ou menos da manhã, galera, eu tô saindo pro trabalho agora, eu tô com muita dor, eu acho que o primeiro eu vou passar no hospital pra resolver, mas primeiro galera, isso não vem o caso, vamos falar aqui a respeito da nova atualização que já atualizou, galera, então vamos clicar aqui em iniciar jogo e já tá entrando, caso o seu ainda não tiver atualizado, mano, você abre a Play Store aí e pesquisa por Free Fire que você vai ter lá a opção de atualizar e você atualiza aí o seu Free Fire, beleza? Então já entramos aqui, deixa eu trocar aqui meu personagem, eu tava jogando com esse aqui ontem, deixa eu ver se já dá de trocar, então você já viu o que que já, já tá diferente, né, aqui o lobby, aqui as coisas que já estão bem diferentes, deixa eu já abrir esse presente aqui, mochila de perna, meu Deus do céu, que que é isso? Vamos ver as missões do dia, jogar Free Fire 20 minutos, beleza, beleza, ok, vamos ver missões de atividade, o que que tem aqui? Águia de prata não mudou, deixa eu colocar aqui o personagem que eu gosto de jogar, jogar bastante, que é o Hayato, tá, eu tô usando bastante o Hayato, cadê, cadê, passei por ele aqui, eu tô, o Hayato que eu tô usando bastante, tá, que eu tô usando ele combinado com as habilidades de, do, do, habilidade de comer cogumelo rápido, né, que é a glutonaria e junto com a habilidade da Kelly, mano, que aí eu tô jogando mais ruchado, né, tô tentando aprender a jogar ruchado, então tá aqui, mano, vamos ver aqui as atualizações, já, tá, pra quem não acompanhou através do servidor avançado, então já sabe, é, quem não acompanhou, então vai tá vendo aqui as novidades, né, vamos ver aqui no modo aqui, ó, que já mudou aqui o modo, tá vendo, ó, quando você clica em modo, ó, como é que já tá abrindo aqui, ó, partida ranqueada, como é que tá, bermuda, purgatório, o novo modo contra o squad, hora do rush também tá aqui, na hora do rush, cara, tem uma novidade, já já a gente vai tá falando a respeito disso também, tá, vou tentar fazer esse vídeo rapidinho só pra mostrar as principais, é, diferenças aqui do lobby primeiro e da hora do rush, beleza? Então vamos ver aqui, ó, primeira, primeira coisa que você já vê aqui é nessa tela aqui de escolher o modo, né, que mudou, antes aparecia aqui no cantinho, assim, os modos e tal, e agora é essa tela inteira aqui, onde mostra partida ranqueada, bermuda, clássico, outro squad, hora do rush, e na sala personalizada também mudou aqui algumas coisas, por enquanto, ó, ainda não tem ninguém fazendo sala personalizada, que acabou de atualizar, mano, e eu já tô trazendo a primeira mão pra vocês, vamos ver aqui, então, na loja, vamos ver o que que mudou aqui na loja, banner não abriu ainda nenhum, porque como eu disse, acabou de atualizar, então ainda não foi aberto nenhum banner, tá, ó, ele ainda tá baixando aqui o conjunto de pacotes, ó, ainda tá faltando alguns megas aqui pra baixar, tá, então, enquanto isso, vamos fazendo aqui o restante, o centro de download, né, que agora é assim, ó, antes só era só um negocinho aqui, agora já abre desse jeito aqui, mano, tá, é, talvez as pessoas nem liguem pra isso, mas eu já tô mostrando aqui também, vamos ver aqui, ó, na loja, vamos ver o que que tem de novo aqui, ó, no novo, ainda tá as mesmas coisas, tá, aqui, ó, o pacote aqui, né, o pacote descolado, que é o do jovem, os óculos, mano, é até ruim eu fazer isso na minha conta, porque minha conta já tem muita coisa, então ela aparece, não aparece aí as novidades, assim, digamos assim, no especial diário, o que que tem aqui, tá, a techwear, o conjunto techwear, né, além desse conjunto aqui também, mano, que aqui só falta máscara pra mim, ó, as armas eu já tenho, aqui o sapato também eu não tenho ainda, tenho que comprar esse sapatinho também, ó, top, vamos abrir aqui esse grátis aqui, eu não abro, eu deixo fechado, vamos ver aqui, então, tá acesso no ritmo, a recarga da série, ó, recarga da série, como que é, marionetes, mano, como é que funciona isso aqui, esse aqui é o evento de recarga, tá, olha, mudou, mano, aqui a página de recarga, isso aqui era uns ícones pequenininhos, agora são maiores, ó, só, mano, aqui o bônus aqui da primeira recarga, de 2.180 diamantes, mais 1.090 por 87,90, mano, quem tem dinheiro, isso dá bem, hein, então aqui ele já baixou, a skin completa, quando eu baixei aqui o centro de download, ó, eu já ganhei um presente aqui, eu ganhei 5 títulos, beleza, calma aí, galera, vamos ver, ofertas semanais, os preços continuem mesmo, uma associação, lembrando, galera, muita gente pergunta se é associação, mesmo que recarga, não é, tá, se eu fizer associação, aqui, no caso de 100 diamantes ou 420, não vai contar como recarga, tá, beleza, e o evento de recarga aqui, ó, tá, aqui, recarga da série marionetes, já abriu aqui, ó, então, quando você recarrega um diamante, você vai ganhar 1 voucher da incubadora, 500 diamantes, você vai ganhar 5 vouchers da incubadora e mais uma engrenagem e 1.000 diamantes, você vai ganhar 10 vouchers da incubadora e mais, e mais quanto aqui, mano, mais um, uma engrenagem, tá, e a Elen é aqui falando que você pode trocar, né, é, uma, uma engrenagem com duas pedras por um projeto, mano, e é isso que eu vou fazer já já também, calma aí, galera, vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui, arsenal, aqui tá todas as armas iguais ainda, não mudou, atualizou, nas caixas é as mesmas, nos presentes, tá, o mesmo ainda, ainda não atualizou, no resgate, vamos ver aqui no normal, personagem, vamos ver se já tem a nova personagem aqui, ó, ainda não tá aqui, porque ela só vem, se eu não me engano, é na quinta ou na sexta-feira que vai aparecer a nova personagem, tá, por enquanto ela ainda não apareceu, e vamos aqui no sorte royale ver o arma royale, porque ontem, depois que deu o horário, não atualizou, mano, olha só da incubadora, o videozinho da incubadora, é bem parecido com aquele outro clipe que teve, né, da marionete principal, né, só que não eram os dois, era só um dançando e depois apareceu o outro, bem da hora, hein, show de bola, então aqui eu não tenho nenhum projeto ainda, mas eu posso trocar, mano, já já a gente vai ver isso aqui, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho guardado, eu deixei guardadinho os meus projetos fantasma aqui, ó, projeto fantasma, aí eu deixei guardadinho, então depois eu vou trocar eles, tá, que eu posso trocar eles aqui, ó, você pode vir aqui, ó, projeto aqui, ó, e trocar aqui, ó, se tiver três, mano, eu só tenho dois, velho, se eu tivesse mais um, dá de trocar, olha só que sacanagem, mas tá bom, mano, depois a gente vê isso aí, ó, projeto vermelho flamejante, não tenho nenhum, tenho cinco pedras, né, posso jogar depois aqui, ó, eu tenho pra jogar aqui, olha só, cara, eu deixei guardado, tem 14, mano, 14 vouchers, sério, não é possível que eu não vá conseguir pegar uma, uma skin com esses 14 vouchers, mano, né, né, vamos ver depois, depois a gente vai gravar o vídeo fazendo isso aí também, beleza, vamos ver aqui o diamante royale, diamante royale ainda tá a vampira, faltam três dias e agora mudou, mano, antes aparecia horas aqui, né, era a hora que aparecia, agora já aparece os dias mesmo, no ouro royale faltam 57 dias, mas trocou pra madame veneno, mano, também vou fazer um vídeo depois pegando ela, porque eu tenho 93 tickets de ouro, mano, vai dar de pegar, vamos ver se mudou mais alguma coisa aqui, não, aqui são as mesmas coisas, mas só tem ela aqui, beleza, no arma royale, vamos ver o que tem, é, realmente, é aquela K que eu falei, né, no vídeo passado, é, o 4 God FF errou, né, porque ele disse que seria uma outra K, e acho que aquela K que ele falou, mano, ela vai vir no passe de elite e não aqui, tá, mas depois a gente faz outro vídeo também sobre isso, mano, essa K é muito bonita, olha só, caraca, velho, é bonita, hein, pra quem gosta de jogar com a K, eu tô começando a gostar de jogar com a K agora também, tá, então viu só a K, vamos ver se tem mais alguma coisa diferente, como eu disse, é difícil de eu ver, porque eu tenho muita coisa, então eu não sei bem o que que é novidade aqui, o que que ainda não é aqui dentro, mas a K tá aqui, né, mano, ela é bem bonita, vamos ver aqui ela de novo aqui, ó, olha só que da hora, vamos ver lá no personagem como é que fica, ó, vai ficar legal, vai ficar legal, vamos ver que tem aqui a arma royale e a incubadora, que é essa que a gente mostrou, então essa é a novidade aqui, personagem, vamos ver se mudou alguma coisa aqui, aqui tá o mesmo menu ainda, mesma coisa, é, no cofre, o cofre, vamos ver como é que tá, tá o mesmo design ainda, as mesmas coisas aqui, ó, caixas de itens, eu tenho bastante caixas, olha só quantos baús eu tenho, hein, 4, velho, e depois a gente vai fazer um vídeo aí, vai comentando aí se vocês querem ver eu abrindo essas caixas aí, beleza? No pet, vamos ver, ia ter um pet novo, vamos ver se ele já tá aqui, ainda não tá aqui o pet novo, que é aquela raposa, né, pra quem acompanha o servidor avançado aí, as notícias, ficou sabendo que vai vir um pet novo, que é a raposa, e eu já tenho 125 comidinhas de pet pra upar ela, mano, de alguma coisa vai servir essas comidas de pet. na coleção, que são, aqui não mudou, o design tá o mesmo ainda, beleza, vamos ver o que mais aqui, na mídia, é, aquela parte lá ainda é a mesma também, então, galera, a princípio foi isso, vamos ver aqui no perfil, se mudou alguma coisa aqui, não, ainda continua a mesma coisa aqui, belezinha, vamos voltar aqui, aqui, mano, o que que é isso aqui? Esse aqui, doces ou travessuras, é aquele evento, né, daqui, ó, tá vendo? Que vai vir ainda, ainda não veio essa daqui, ó, login de Halloween, mas já tem aqui pra você coletar aqui, então, vamos coletar já essa aqui, arma royale, aqui, ó, recompensas, ainda não saiu o banner, talvez quando você estiver assistindo já tem o banner, detalhes do evento, a festa do Halloween está chegando, faço login e ganho permanente, a mochila, abóbora, famita e os tickets sorte royale gratuitamente, então, ó, quando eu fizer login com 4 dias, eu vou ganhar aqui, ó, 3, ticket esqueleto maligno, tá? E quando eu fizer com 6 dias, eu vou ganhar mochila, mano, que mochila é essa? Isso é uma mochila, velho, nossa senhora, que mochila top, velho, essa é bonita, hein? E veio de grátis, mano, de grátis, então, provavelmente, esse arma royale aqui, esse diamante royale que vem aqui, vai ser o especial, ele vai vir depois que acabar aquele lau, porque tem 6 dias de login pra você ganhar ela e ganhar esses tickets, tá? Então, vamos ver aqui, depois que eu vou ver aqui, vamos ver aqui no sorte royale, ele vai aparecer aqui, ó, deixa eu pular aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, ou ele vai trocar por esse, mas eu acho que vai trocar por esse, porque aqui são só 3 dias, depois de 3 dias aqui, vem o especial, que é esse que tá ali, cara, esse que tá aqui, ó, vai vir esse aqui, depois de 3 dias. Então, você fazendo os logins agora, durante 6 dias, 3 dias, você já vai coletar aqui, ó, 3 tickets desse aqui pra você girar aquele royale especial, né? Então, é imprescindível que você jogue, que entre aqui pra você tá ganhando, beleza? Nos eventos, roleta mágica, missões diárias, celebração do lançamento da nova versão, olha só, cara, coleta aí já, então, ó, você tem que entrar aqui na parte de eventos e coletar aqui um ticket diamante, é, um ticket ouro e 7 dias de toque de recompensa, mano, beleza? Ok, fechou. Vamos lá, recompensas de login acumulativo. Então, aqui tá o login acumulativo, vamos ver se tem... Olha, mano, vai vir esse tênis, que tênis bacana, velho, olha só. Com 20 dias de login, você vai ganhar ele totalmente de graça, mano, que tênis bonito, hein? Da hora, hein? É o tênis da Shani. Além, é claro, também, de você ganhar fragmento da memória da Shani, que é a nova personagem. Troca de sorte de toque, hein? Troca de projeto marionete. Olha, mano, já dá pra me trocar, ó. 2. Véio, vou trocar, ó. Ah, maluco, vou fazer também esse vídeo. Vamos ver aqui. Recarga da série marionetes. Beleza, galera. Então, essas são as novidades principais aqui, né? Vamos ver o que que tem aqui. Coletar aqui, beleza. Então, galera, é isso aqui o vídeo de hoje. É só pra mostrar essas novidades. E depois eu vou tentar pegar, fazer o vídeo aí, tentando pegar a nova marionete lá da incubadora, beleza? Curtiu as novidades? Deixa um like aí se não for inscrito ou se inscreve. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E eu agora parti o hospital que eu tô sentindo dor pra cacildes, maluco. Tá feio o negócio aqui. Mas é isso aí, galera. Melhoras pra mim. Boa sorte pra todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui.